O Rio Pinheiros faz parte da história e da paisagem da cidade mais populosa do país. E esse gigante paulistano passa por um importante processo de revitalização. Uma das etapas do programa Novo Rio Pinheiros acontece na região dos córregos Água Espraiada, Jabaquara e Pinheirinho. Uma área de mais de 11 mil quilômetros quadrados que abrange 49 comunidades. Vamos implementar a infraestrutura necessária para captar os esgotos e encaminhar ao sistema de tratamento. E melhorar a qualidade da água nos córregos. Além de identificar pontos de melhoria nas redes já existentes, beneficiando diretamente mais de 45 mil famílias. Para evitar transtornos aos moradores, as obras contam com um método não destrutivo, que reduz a abertura de valas, evitando a obstrução de vias e avenidas. Também são realizadas ações socioambientais para a sensibilização da população sobre o descarte correto de resíduos e a importância do saneamento básico no combate a doenças e no cuidado com o meio ambiente. Para potencializar o resultado das ações, contamos com uma unidade móvel multimídia, projetada exclusivamente para a ação Águas Espraiadas. Juntos, vamos construir uma cidade melhor para todos, com nossas águas mais limpas e com mais qualidade de vida.